E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Pessoal, mais uma loucura do tio Marcelo. Ele depois de ter comprado 6.500, 6.000 e poucos filmes, daí o vídeo levou e fechou, eu disse, Marcelo, você não vai mais comprar lote. Mas eu não resisti, pessoal. Teve um leilão, do Leilões BR, de uma locadora também, que fechou e estava leiloando lotes de filmes baratíssimos. Tinham muitas coisas comuns, assim, até, que eu já tinha na coleção, mas tinham filmes bem raros. E eu achei interessante, então, fazer essa outra loucura de pegar mais filme. E vou mostrar pra você mais essa compra louca que eu fiz de filme aqui, que eu nem tenho de enfiar filme aqui em casa. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E, claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas É, pessoal, mesmo comprando aquele lote da Eovide Levô, Eu não resisti e fiz a compra desse leilão. São vários lotezinhos de uma locadora que fechou. Vieram DVDs, Blu-rays, e eu achei que valeu a pena, tô mostrando aqui pra vocês em ordem aleatória os filmes que eu consegui. E por mais que sejam filmes em DVD, e alguns deles eu já tenho na coleção, eu achei que valeu muito a pena. E olha só, Macunaíma, isso aí saiu mais ou menos uma média de 80 centavos cada filme. Todos os DVDs são originais, eles foram de uma locadora que fechou, e nesse leilão essa locadora fez vários pacotes. Então eu comprei, no caso, vários pacotes. Não é que saíram 80 centavos cada um, os filmes tinham valores assim variados, mas o máximo chegava de 5 a 10 reais a unidade, dos mais caros no caso. Mas eu fazendo assim uma média da quantidade de filmes que eu comprei pelo preço que eu paguei, incluindo o frete, esse valor aí que eu calculei já tá incluso o frete pelos correios, deu uma média mais ou menos de 80 centavos pro filme. Ou seja, pessoal, eu não ia poder perder essa oportunidade. Olha a hora do Rush 3 que faltava na minha coleção, muitos deles eu tenho a versão em Blu-ray, mas eu vou manter também a minha loucura de ter DVDs e Blu-rays e VHS do mesmo filme em diversos formatos. Enfim, mudou a capinha, eu já gosto de ter na coleção. Olha só, Lili Marlene, da Versátil, tem muitos filmes da Versátil, tem filmes da Disney, os desenhos, outro aqui, edições de colecionadores, alguns aqui, inclusive, são raros. Há uma em suplício, por exemplo, um clássico com a Jan Crawford, lançado pela Versátil, veio com uma média de 80 centavos. Eu acho que valeu muito a pena essa compra desse lote. Esse aqui eu já tenho na minha coleção, mas, inclusive, depois eu vou negociar. Olha só, Luiz Bunuel também, lição de colecionador, uma lição de amor, todos esses daqui, do Ingmar Bergman, eu não tinha na coleção até então. Microcosmos, que ficou muito famoso esse documentário, na época do lançamento. Evil, Raízes do Mal, é tipo um filme de suspense de telecine. Enfim, vieram até esse desenho, Adam e Eva, eu tô guardando todos esses filmes que eu compro, assim, e Looney Tunes também, pra ter, assim, na minha coleção, como eu explico pra vocês uma moeda de troca, que no futuro da mídia física incerto, talvez esses filmes que eu não me interesse tanto, seja interessante pra outra pessoa, e sirva como troca. É isso, assim, que é assim que eu vejo. E até por causa do valor que eu paguei por cada um deles, né? Tem até Imovision por 80 centavos. Esse daqui, inclusive, veio a versão em Blu-ray e o DVD. Como eu não tenho nenhum dos dois, o louco aqui vai manter na coleção os dois formatos. Esse da Fera eu já tenho aqui na minha coleção em Blu-ray e vou manter o DVD. Esse Full Metal Archemist, eu consegui alguns na... e o vídeo levou. E olha só isso aqui, Tom Cruise e Paul Newman, a cor do dinheiro, 50 centavos. Quem sabe, quem conhece esses filmes sabe que a gente tá falando de filmes, alguns pelo menos, são bem raros. E filmes da Imovision também, da Versace, eles são mais caros. Esse, por exemplo, o francês, o Revoir do Zepan, é o meu filme favorito da França. Eu já tenho na coleção, inclusive, no relançamento, que eles fizeram. Mas eu vou manter essa edição também. Stella também, lançado pela Imovision. Os Visitantes 2, pela Versace. Então, pessoal, olha, tem Harry Potter, que eu tenho toda a coleção em Blu-ray. E aí, veio essa edição, a primeira, no DVD duplo, que eu me lembro da época que ela vendia no supermercado. E veio também a edição simples da Câmara Secreta, que é o segundo filme. E também com mais Ingmar Bergkamp, né? A biblioteca de Bergkamp tá bem grande. Inclusive, vários foram, acho que quase todos foram lançados pela Versace. E Disney, né, pessoal, eu não posso deixar de comprar Disney. Esse desenho, tudo bem, entrou na coleção. Mas Disney é aquela coisa, né? Aquele fetiche da mídia, a primeira a sair do mercado de mídia física. Esse aqui da Record também, lançado pela Flash Star. Segredos e mentiras, pessoal. Essa edição é da Versace, do filme Oscarizado. Garota Mimada, com Emma Roberts, que lembra um pouco mais aquelas comédias, né? Sem compromisso, mais pra divertir mesmo. Sessão da Tarde assumido. Sorrisos de uma Noite de Amor, mais filme do Bergkamp, da Versace. Esse de Segredos na Noite, inclusive, vieram dois. Vieram duas cópias do caso. Aí, claro, eu vou trocar o outro, porque não tem interesse ficar com dois, né, pessoal? Igual também não. Ainda se viesse em formatos diferentes. O Shrek do Natal eu não tinha. Eu tenho todos os longas do Shrek. Faltava esse. Esse da Play Art também. Interessante DVDs da Play Art. Garota Veneno, pessoal. Essa comédia hilariante. Muito raro até. Tanto quanto esse, o Todo Poderoso. Achar nessa mídia, em DVD. Numa edição bem legal. A capa tá bem direitinho. Todos os discos vieram todos. Todos, apesar de serem de locadora, eles funcionaram. Olha só, a segunda temporada de Big Bang, a teoria. Os quatro discos, pessoal. Ainda vem com a luva, tudo direitinho. Uma média de 80 centavinhos. Como que eu vou deixar de ter na coleção? Inclusive, eu tenho a primeira temporada. Eu não sou muito de série. Mas eu andei acompanhando alguns episódios e curti bastante. Então eu deixo ali na minha biblioteca particular. Quando dá aquela vontade de revisitar, eu revisito porque eu sei que tá aqui na minha coleção. E tem também a esse daqui, Paris Filmes. Tem o Tratamento de Choque com Jack Nicholson. Eu sou fã de Jack Nicholson. Regras da Vida. Essa edição é da Paris Filmes. Foi lançada pela imagem e essa é a original. Essa aqui da DVD Lite eu vou manter na minha coleção. Eu não gosto muito desse tipo de embalagem. Mas eu vou guardar por curiosidade, assim, de uma embalagem diferente. Esse Tormenta também é da lançada Paris Filmes. Aqui na capinha tem esse pequeno detalhe. Mas ainda tem uma capa aqui original do mesmo filme que eu vou substituir. Porque eu também guardo capas pra reposição. Esse aqui da Malévra, inclusive Disney, né? A pessoa não pode deixar de ter em coleção. Olha o Disney, não sei. Eu tenho aquele coisa com a Disney. Tudo que eu vejo da Disney num valor legal. Vale a pena. Seguindo aqui também temos shows do Bom Jove. Acho que é nacional. Tem Chris Evans com Código de Honra. Também não tinha visto esse filme. Muitos filmes daqui. Anastasia da Fox. Que agora é Disney também. Muitos filmes daqui eu não vi. Então eu já ganhei em dobro. Além de ter o filme em casa eu poder assistir com exclusividade pela primeira vez. O Assalto. Depois daquele baile. Olha só, pessoal. Videofilmes. Os filmes da Videofilmes também são bem, digamos assim, conceituados e caros pra comprar. Vini Filmes. Sabemos Papam. Eu tenho em Blu-ray. Esse Anos Felizes lançado pela Imovision também. Eu não conhecia. Mais outro Imovision. Ou seja, vocês podem ver assim que a coleção aí tem qualidade e também tem quantidade. E olha só esse clássico aqui. É da Continental. Mas é clássico. Também tem filme nacional. Tem bastante coisa misturada. E vocês também costumam fazer essas loucuras, pessoal, de comprar. Esse cara aí enganou um monte de pessoas dizendo ser filho do dono de uma empresa de aviação. E ganhou um documentário maravilhoso. Esse aqui, Disney, né? Como eu sempre falo. E veio também, pessoal, Blu-ray. Não vieram muitos. Vieram só dois. Mas, por sorte, eu não tinha na coleção. Então, eu vou manter os dois aqui na minha coleção. Essa aqui é uma trilha sonora em vinil do filme O Último Imperador. Eu conheci esse filme na época do VHS, pessoal. E olha só essa edição bonita com bastante fotos. E esse álbum aqui, eu achei que era duplo. A gente abre aqui, tem muitas fotos do filme. E também tem detalhes da produção. E olha só essas fotos. Uma coisa mais divertida. Uma coisa interessante de ter na coleção. Da Virgin Records. E eu até olhei ali naquela outra partezinha aqui pra ver se tinha mais um disco. Mas não tinha nada mesmo. Estava vazio. E olha só, pessoal. Costinha. Eles lançavam em vinil coisas que eles não podiam contar na televisão. Então, tinha aquela besteira de ser um proibidão, digamos assim, da época do lançamento dessa época de ouro aí da comédia. Aqui também eu trouxe Laser Disque. Olha só. Uma secretária de futuro. Lançado pela Fox, com Harrison Ford, com a Melanie Griffiths e Gordon Weaver. Eu tenho esse filme em DVD. E claro, eu tô mantendo a minha coleção também em Laser Disque. Olha só essa edição de Camelot. Essa ilustração da capa, bem grande. Eu gosto muito do formato por causa da capa, pessoal. E a parte de dentro também tá bem completinha. É um lançamento da Warner. E vem um disco duplo com esse padrão deles de layout. E a morte cai bem, que eu tenho em DVD, tenho em VHS, tenho em Blu-ray. E agora, finalmente, fecho com o meu Laser Disque do filme. É um filme maravilhoso, com Bruce Willis, bastante efeito especial. Muito legal. Esse daqui, Hard Condition, em português, Um Fantasma Grudou em Mim. Esse filme eu conheci na época do VHS. Eu confesso que eu não assisti. Eu só vi pela fita, mas eu nunca vi o filme. Eu vou assistir agora em Laser Disque. E esse aqui, Máquina Mortífera 3. Esse filme é muito especial, que foi o primeiro filme, que eu, na verdade, o segundo, que eu comprei em VHS, lá quando eu tinha meus 12 anos. Então, isso aqui, pra mim, é um ouro. Eu tenho VHS, esse Laser Disque e também o Blu-ray. E eu quero saber de vocês, se vocês fazem essas loucuras de comprar filmes assim, por causa desse preço maravilhoso, menos de 80 centavos. Valeu a pena. Coloca aqui embaixo, nos comentários, os filmes que eu mostrei aqui, que você tem na coleção. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos, com a família, com os outros loucos que nem eu. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho